Estátua! Agora nada, filha! Vai, Malu! Isso, filha! Vai nadando! Isso, Malu! Está demais! Vem nadando para cá! Agora para! Agora para? Não, agora para! Agora continua! Cuidado aí! Olha para frente! Olha, Malu! Seu irmão está chamando! Vamos ver o que é? Vamos chegar perto para ver! Vamos lá! Espera aí, Pedro! O quê? Não acredito! Vamos ver! Siri! Tadinho! Pedaços do Siri, né? É, pedaços! Ele está em pedaços! Você achou alguma coisa? O que será? Aqui, mamãe! Para você! Para mim? Deixa eu ver! Consegue uma roupa para mim! Ai, que lindo! Fechou? Ué! 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 O que era o que é que era ele? Ué! Ué! Sol s Ué! 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 Obrigado.